Fábio Dubu tá aqui, vem. Vem, pode vir. A TV Correia contratou Gustavo Lima e eu não tô sabendo que disse nada. Eu não quero muito papo com você. Eu não quero muito papo com você, Gustavo Lima. Porque você trouxe Fia. Fia? Fia eu já conhecia que era verde. É, vem, passa. Mas bicho, vim na minha volta, depois das séries, de gravata borboleta verde, é sacanagem. Eu vim de mangueira, cor mangueira. Tá. Verde e rosa. Por falar em mangueira, mostra o braço. Cadê a cor de João Marbrandão? Cadê? Choveu ontem. Choveu, foi. Aí... Apagou? É, apagou, mas eu fiz outra. Espero que seja a minha, mostra. Eu fiz outra. Se não for a minha... Onde é que eu boto? É aonde? É diferente, tá caramba. Mostra aqui, mostra aqui. Do veneno. Pode, vocês estão preparados em casa? Ele gosta. Olha. É, já deu uma melhorada. Agora tá desatualizada a foto. É porque eu não sabia que Gustavo Lima ia ser contratado, né? É, aí eu viria pra cá com a de Gustavo. E aí, tu viu que Isa levou... Oh, meu Deus do céu. É a notícia de ontem pra cá, Paulo Neto. Que loucura, né, rapaz? Que loucura, viu? Vamos até falar, sem precisar, o TP pode relaxar. Acabar jogador de futebol, né? Do Mirassol. Além de ser sem vergonha. Sem vergonha. Lá do time, do Mirassol é um time lá do interior do estado de São Paulo. Joga no Brasileiro, né? Enfim, esse é o Yuri Lima, gente. Ele tá jogando em outros campos também, né? Jogou em outros campos. A cantora Isa, ontem, veio às redes sociais, abalada, mas até certo ponto, equilibrada pra contar. Ela fez questão de ser a primeira a contar, porque ela recebeu do jornalista Léo Dias informações e provas que estava sendo traída pelo Yuri Lima. Quer dizer que o X9 foi Léo Dias? Foi. O X9 não, menino. Ela tinha que dizer... Mas do bem, do bem. Olha, as informações chegaram até ela. Ela tá grávida. Caramba. Seis meses de gestação. A nenenzinha vai nascer, tá prevista pra nascer em outubro. A nenenzinha já tem... Tem o nome, mas eu esqueci o nome da menina. Ah, não tem problema. Mostra a sua incompetência. Ah, eu esqueci, gente. Não me pergunte nome, que eu tenho problemas pra decorar nome. Será que o Fifi sabe o nome da cobra? Não sabe o nome da cobra? É Fia, eu já tava vendo. Não, tu já tava fazendo eu confundir o nome da minha cria. Eu só sei que, ó, Isa movimentou toda a internet. O Yuri, às duas da manhã... É Yuri o nome do safado? Yuri Lima. Tá. Declarou que errou. Errou feio. Claro, né? Ele disse que... Nem precisava declarar, né? Declarou. Aí, pra piorar a história, eu vou nem falar o nome da terceira envolvida, porque é o que ela quer, é mídia. Ela quer mídia porque ela é produtora de conteúdo adulto, Paulo Neto. E aí, ela disse que acordou hoje surpreendida. O que será que a cobra tá achando que tu desfia? A cobra falou o que era. Ela falou o que era. Ela é americana. O nome dela que defende os animais, Luísa Mel, né? É, Luísa Mel, deixa Luísa Mel no canto dela. Eu só sei que a menina que tá envolvida nesse escândalo... A produtora de conteúdo adulto. É, ela disse que tá surpresa com toda a história e... Como surpresa? Ela queria sair com o cabo a cada vez. Detalhe, detalhe. Detalhe, Isa disse... Isa... Viu, Gustavo? Presta atenção, Gustavo. Gustavo... Gustavo Lima, né, não? Eu queria só uma coisa. Isa disse que ela... Chegou até a informação da cantora Isa que ela tava querendo vender a manchete, a notícia, por 30 mil reais. É, eu tô sabendo. Como é que ela tá surpresa querendo vender por 30 mil? Mala, né? É. Tem alguma outra, não? Ô, Bil, corre, me dá água, eu tô com sede. Ele gosta. Eu tô com sede, rapidinho, vai, tira o boné, Bil. Olha o boné, Bil. Obrigado, meu filho, tô com sede. Deixa eu beber um bolinho d'água rápido. E foi, eu vou beber também. Tá com gosto ruim essa daqui. A minha Itaquateara não tem como ser boa, não. Não tem como ser ruim, não. Essa daqui tá com gosto de xixi. Por que será? Eu tô aqui botando a tua água, hein? A minha Itaquateara é melhor. Rapaz, eu não acredito não. Elton John viajou pra França aí com a família. E aí foi numa loja muito granfina lá em Paris, na França. Só que não tinha banheiro por perto. Ele acabou fazendo xixi. Olha o xixi de Elton John, é que veio parar. Quer ir? João Pessoa. Quer ir? Ele mijou numa garrafa. Ainda bem que foi na tua. Não foi na minha. A cobra bebe água. Bebe. Bebe. O que é que tu achou, né? Se eu entender, segue. Eu só sei que assim, ele é uma pessoa tão icônica, tão poderosa. Que o dono se surpreendeu. O primeiro nem reconheceu que era ele nessa saga. Aí tu bebeu a urina de Elton John. Isso é bom ou é ruim, Paulo Neto? Não vou nem responder. Tu é boi. Ah, meu Deus. Eu vou me embora, vou cuidar. Tem mais? Tem mais. E tu quer mais? É do Gustavo Lima. Então, só pra saber. Ei, não. Ô, meu mestre Valdez, tem a foto da enquete aí que eu esqueci. Do Paulo Neto com ou sem barba. Tem a foto. Olha. Não, gente. Você aí de casa, vá lá. Oxê. Vamos lançar essa enquete. O que é que tu achou, hein? Rapaz. Aí quer dizer, quem vai decidir é o público. Se eu fico com barba ou se eu tiro. É o público. O público é que manda na gente. É que domina a gente. Isso é verdade. Então, pronto. A gente vai lançar uma enquete, viu? Vai lá no arroba Correio TV. A gente vai colocar. Tá lá no Instagram já? Não, acho que tá não. A gente vai botar. Mas vai botar. Agora você tá muito bonito de barba. Tu quer isso, hein? Tu quer isso, hein? Tchau. Eita, não diga nada. Deixa eu ir embora. Valdez, agora ferrou aquela nossa ideia. Porque se o público disser que é pra eu tirar a barba, aquele nosso amigo não vai tratar, né? Ah, Valdez vai fazer uma campanha, né? Como é o nome das campanhas que fazem? Mutirão, né? Mutirão pra poder o pessoal votar e o Paulo Neto continuar com barba. E você, vai lá no arroba Correio TV já já e escolhe, né? Que eu tô na sua mão, tá?